Trabalhei muito, olha, chegou a hora da gente ver, eu fui um burro de carga, era sete malas, trabalhei muito, Danilo, trabalhei muito, ainda trabalha, né? Ah, eu queria me aposentar, você não vai aguentar, você é elétrico, você gosta de ação, eu lavo, passo, cozinho, a proposta é recusável, mas eu sei que não sou eu que você acha uma artesão do programa, eu tô curioso pra saber quem é, pode ser você. Pode ser eu? Pode ser você. Primeiro eu quero saber se é o Klein, aquele ali, quem é o Klein? Esse cabelo de periquito aí. Deus me livre! Ah, não! Eu, hein, tem cara de maluco! Não, o que que é isso? Bom, sobrou o bacalhau, o bacalhau. Não, vamos circular? Vamos circular? Eu, eu. Eu quero ir lá. Será que sou eu? Não sei, já te beijei, vamos circular? Vamos. Ali não é. Ali não é. Vamos circular aqui. Dançou? Você tá bem pra caramba, eu tô, eu, eu entro no programa, eu vou até ali, eu fico assim, ó. Você tá elétrico e tá bem pra caramba, hein? Dançou? É alguém da plateia? É ninguém da plateia? Não, da plateia, deixa eu ver. Só tem mulher! Oi, mulheres! Oi, homens! Quatro! 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 Será que é ele? Ele é da plateia, não é, não é. Ele só tá na plateia. Será que é aqui? As pessoas ficam com medo, né? Começam a ficar rubro, né? Começam a fechar, apertar, né? É, eles têm medo. É daqui? É daqui, ó. Ixi! Quem será? Quem diria? Ele gosta de uma bateria. Olha, é a baqueta do batalhão! Quem está bem aqui, ó. Sou vencedor! Penha, presa, presa, presa! Olha, você gosta de... Venha, venha, presa, presa! Pensai uma coisa! Olha, você, ele é, sem dúvida alguma, o maior baterista do Brasil! Quem estiver bem? Esse... Olha, você... Ele é, sem dúvida alguma, o maior baterista do Brasil! Mas aparece pouco. Eu gostava mais quando ele estava sem barba. Meu Deus. Liga, liga. Olha lá, tu falho. Liga o microfone. Você gostava dele sem barba? Alô, alô, alô. Fala no meu. Você gosta do bacalhau sem barba? Ele é baixinho. Você gosta de bacalhau? Você gosta de bacalhau? Não, baixinho. Você gosta de bacalhau com batata? Sem batata. Eu gosto. Eu gosto de qualquer bacalhau. Vem cá, Lu. Vem cá, Dani. Vem cá, vem cá. Danilo, eu quero saber o seguinte. E aí? Você vai me autorizar? Você que manda o programa. Eu acho assim. Qual é o Roger que está mandando? Meu corpo, minhas regras. Qual é? Você ou ele? Meu corpo, minhas regras. Não, não, não. Ele tem vontade própria. É. Meu corpo, minhas regras. Eu, eu, mas eu deixei. Estou jogado de corda. Então, me dá só o seguinte. A moral dele é filme. Não, me dá só o seguinte. A moral dele é filme. Me dá só o seguinte. Só se for um beijo triplo. Vem cá. 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 Vai, vai o Maurício. Vai, vai o Maurício. Não, eu não tenho problema nenhum em dar um selinho no Amin, mas beijar o bacalhau para mim. Então, mas está registrada a sua admiração. Não, é, é verdade. Verdade. Olha aí. E o beijo grego? Eu quero que ele tenha... O que que o outro falou? Beijo grego. Beijo grego. Ih, está entendido. Pera aí, aqui é o canal da televisão brasileira, da família brasileira. Eu quero o seguinte. Diretor, por favor, dê umas close nele pra mim quando for. Olha aí, fica o apelo aqui. É o galã do Amin. O bacalhau é canal. Latéria, eu tenho bom gosto. É, é o bacalhau. Eu tenho bom gosto. É o bacalhau. Tem mau gosto. Eu que sou o galã desse programa, não é o bacalhau, não. Sou eu. Eu vou acabando por aqui. Foi um prazer em recebê-lo, Amin. Muito obrigado. Volte sempre. Tchau, gente.